Esconda a cabeça que lá vem bolada Vim pro clube com a família, me esconde na mala Jamais perderia só porque eu tô quebrada Bora, cadê Valentina? Tá sempre preparada Vem me acompanhem, vamos dar uma mergulhada Cê pensa que vai aonde desse jeito a enfaixada Cê tem que ficar de longe na cadeira de sentar Vai ficar nesse solzão, coitadinha entediada Tu tá quebrada, dá ficar parada Vai ficar nesse solzão, coitadinha entediada Tu tá quebrada, dá ficar parada Vai ficar nesse solzão, coitadinha entediada Tu tá quebrada, dá ficar parada Vai ficar nesse solzão, coitadinha entediada Tu tá quebrada, dá ficar parada Tu só apronta a florentina, tá caindo sentada Deixa de gracinha, tu não vai no toborrago Já que tá ali bem tristinha, dá pra ver na sua cara Até as criancinha tão nadando nessa água Cê pensa que vai aonde desse jeito a enfaixada Cê tem que ficar de longe na cadeira ali sentada Tá sozinha aí gatinha, quer ser minha namorada Gato, cê não vai querer namorar uma quebrada De papinho com a minha filha, sai daí meu camarada Eu só ia dar um beijinho pra ela ficar curada Tá sozinha aí gatinha, quer ser minha namorada Gato, cê não vai querer namorar uma quebrada De papinho com a minha filha, sai daí meu camarada Eu só ia dar um beijinho pra ela ficar curada Deixa o seu likezão Na paródia então Tchau 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 Tchau